Para a compota, ferva ao lume 200 gramas de ananás com 60 gramas de açúcar misturado com 3 gramas de pectina de fruta. Deixe ferver 4 a 5 minutos. Para a massa do bolo, bata, com o gancho capa, 175 gramas de manteiga sem sal, 125 gramas de açúcar e 85 gramas de farinha de amêndoa. Junte uma gema e 25 gramas de ovo batido. Acrescente 200 gramas de farinha peneirada, 25 gramas de cacau e misture até obter uma massa homogénea. Divida a massa em duas partes iguais e estique cada uma com 7 milímetros de espessura, entre duas folhas de papel vegetal. Deixe arrefecer no frigorífico durante 30 minutos. Tire a compota do lume e triture ligeiramente com a varinha mágica, deixando alguns pedaços. Volte a dar uma fervura e coloque depois num ar de 14 centímetros de diâmetro. Leve ao congelador. Para o creme, aqueça 500 gramas de leite. Misture 125 gramas de açúcar com 200 gramas de farinha. Diverta uma parte do leite, mexa bem e adicione uma gema de ovo. Devolva tudo ao tacho e deixe ferver, mexendo sempre. Retire do lume, diverta sobre 125 gramas de chocolate negro e triture com a varinha mágica, até obter um creme homogéneo. Deixe arrefecer no frigorífico tapado com película aderente. Retire as duas partes de massa do frigorífico. Com um ar de 22 centímetros de diâmetro, barrado com manteiga, corte as duas partes da massa. Numa, mantenha o ar à volta. Com o excedente, faça um rolo e coloque-o no interior da massa, junto ao ar, pressionando levemente. Retire o creme do frigorífico e coloque uma parte na base da tarte, espalhando com a espátula. Retire a compota do congelador e coloque-a sobre o creme, pressionando um pouco. Espalhe mais creme até encher toda a forma e alice com a espátula. Pincela a parte superior do rolo de massa com água. Coloque a outra parte de massa esticada sobre o ar e pressione. Pincela com um ovo batido e faça marcas com um garfo. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 30 minutos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma